Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Bem-vindos a mais um Fechamento Touro de Ouro E lá nos Estados Unidos, mesmo com os investidores falando que o preço das ações americanas estão meio inflados Mesmo com as preocupações de uma nova cepa do coronavírus, a cepa indiana chamada Delta se espalhando pelo mundo As ações voltaram a bater recorde nos Estados Unidos e fecharam nas máximas em touro de ouro Na expectativa de que estímulos monetários vão continuar, vai continuar a injeção de dinheiro E também a confiança do consumidor veio muito forte nos Estados Unidos hoje Mas, porém, um alerta foi emitido O índice da Nasdaq, que é o índice da tecnologia lá nos Estados Unidos, entrou no terreno que se chama sobrecomprado Vejam nessa imagem da Bloomberg Como a gente pode notar, geralmente, quando isso acontece, quando entra no terreno sobrecomprado, a bolsa cai Algumas vezes que a gente vê aqui, ela caiu Quando quase entrou, também caiu Então, esse é um alerta Fiquem de olho nisso A bolsa pode realizar um pouco Já a bolsa brasileira abriu em queda firme hoje Caiu com queda forte Com as ações do setor elétrico sendo bastante penalizadas Com o anúncio de que o governo prepara um programa para diminuição do uso de energia pela indústria Para controlar a crise hídrica Mesmo sendo um programa voluntário, isso pode, deve penalizar as empresas que vendem ou entregam energia Alguns economistas também comentaram, acreditam, que o mercado ainda estava refletindo os efeitos negativos Do envio da proposta da reforma tributária Mas isso foi sexta-feira E eu acho que pegou mais no dólar Bom, de qualquer maneira, na parte da tarde O Ibovespa se recuperou Completamente, graças a Vale e Petrobras Que subiram bastante E o Ibovespa terminou praticamente no 0 a 0 A uns 127.327 pontos Hoje a notícia positiva aqui no Brasil Foi que o IGPM, também conhecido como a inflação do aluguel Veu abaixo do previsto Subiu menos do que o esperado e nos dá esperanças De que a inflação possa arrefecer E que realmente tenha sido temporária Tomara, tá bom Não só por essa razão, né De que a inflação possa arrefecer E os juros tenham que subir menos na próxima reunião do Banco Central Mas também pelo desconforto com a reforma tributária O dólar subiu um pouco hoje aqui O dólar subiu 0,6% e terminou o dia cotado Aos R$4,95 Que dá pra ver melhor O dólar terminou a R$4,95 Gente, é isso aí Nos vemos amanhã Aqui na Jovem Pan No Minuto Touro de Ouro Do Jornal da Manhã Eu sou o Pablo Boa noite Vai, tourinho Vai, tourinho Fechamento Touro de Ouro Com Pablo Spayer E aí E aí E aí